Bem, mano, Otoko no Ko Soma, ou mais conhecido como My Wife is a Man, ou A Minha Esposa é um Homem, é um mangá que conta a história desse casal, o Ko, e... Isso o que? Acho que é. Onde o cara tem a esposa dele, que é um homem, e ele fica dizendo direto, entendeu? As pessoas meio que tem um mal-entendido sempre, e ele sempre diz, não, é um homem, entendeu? Ele é a minha esposa e é um homem, ele diz também como ama e tudo mais, esse tipo de coisa. É um mangá, ele é uma comédia, uma comédia romântica, shonen aí, mas não é uma comédia romântica no quesito comédia romântica mesmo, É uma comédia, e tem romance dentro do negócio. À medida que a história vai progredindo, tem diversos tipos de situação, Onde acontecem mal, mal, não é bem mais entendidos, é mais como se fosse os dois entrando em um certo tipo de situação, E as pessoas ao redor deles reagindo à dinâmica do casal, sabe? O incrível e bem interessante é que é um mangá fofo. Não tem esse negócio de, ah, não, é dois caras, ou... Ah, é uma mulher em cara, ou alguma coisa desse tipo. Vixe Deus, espera aí, deixa eu ajeitar o nosso aqui. Aí, pronto, me desculpe, que eu tava ajeitando mais ou menos ainda, tá meio torto. Enfim, nesse mangá, a história deles dois tem a parte do romance, lógico, a interação dos dois e tudo mais, Mas a parte da comédia mesmo vem da interação deles e da relação deles com o mundo ao redor, As pessoas sempre ficando super surpresas quando descobrem que a esposa do cara é um homem. Aí você, não, e tal, eles são gays e tal. Bem, é debatível, lógico, né? Assim, o fato de dois homens se gostarem e tudo mais, né? Eles são gays. Mas, incrivelmente, tanto é perguntado dentro do mangá pro cara, o Ko e pra Tsuki, Tsuki, eu ainda não acho que é Tsuki, Pra esposa do cara, Se eles gostam de homens, E eles dizem que não, eles não gostam de homens. Então, você fica, ué, peraí, mano, como assim você não gosta de homens? Não, eles gostam dessa pessoa. Ele gosta da esposa, ela gosta do marido. É isso. Tanto que, em algumas partes, você vê uma outra personagem chegar pra, tipo, fazer, Pedir umas dicas, porque ela vai fazer um casamento arranjado. Casamento não, né? Um encontro arranjado com alguém. Então, ela pediu dicas como se vestir e tal, e ela se veste toda sexy. E a esposa do cara, que é um homem, fica com vergonha, entendeu? Então, talvez ainda tenha aquela... Não é bem a atração, mas pronto, se fosse um cara totalmente, sabe, gay, Eu acho que ele não teria problema. Ah, a mulher fica nua na frente dele mesmo. Não tem problema. Igual como os dois, o casal, tanto a esposa como o cara, o co e a esposa dele, Eles vão tomar banho num banho público, e nenhum dos dois fica com vergonha um do outro. Você deve entender. É essas poucas dicasinhas que fazem você pensar. É interessante. É um negócio do autor que também adiciona comédia, porque bote bem na sua cabeça. Esse mangá, ele não tem nenhuma conotação de não sei o que, de não sei o que. Não, é um mangá de comédia que pega situações inusitadas e um mangá de romance que pega uma situação romântica Dessas duas pessoas que são diferentes, que tem uma relação diferente. Não diferentes porque são gays, homossexuais, mas diferentes por causa das peculiaridades dentro dessa coisa. Por exemplo, como eu falei, é perguntado dentro do mangá, para os dois personagens, tipo, se eles gostam de homens. Eles disseram, não, eu não gosto de homens. Eu gosto do Kou, eu gosto do Tsuki. Tsuki, eu ainda não sei, eu não acho que é Tsuki não. Mas a esposa do cara, eu não gosto. E também, dentro da história, é perguntado para a esposa do cara, se tipo, ela gosta de se vestir desse jeito, de mulher. Ela diz que, bem, ela se sente com vergonha. Não é um negócio que ela faz porque quer mesmo. É porque o cara gosta de ver ela com roupas femininas, bonitinha, entendeu? Mini saio e tudo mais, ele fica pedindo direto. Então, não é um negócio de tipo, ah, é porque ele quer, ah, eu me sinto mulher. Não, os próprios, os dois sempre dão ênfase, que os dois são homens. Ah, por exemplo, no primeiro capítulo. Ah, bicho, eu acho que fica meio estranho, talvez eu deveria ir para o banheiro das mulheres. Aí o Kou olha para ela e diz, não, você é homem. É contra a lei, entendeu? Esses tipos de situações. Eu acho que o mangá, ele, à medida que vai evoluindo, lógico, ele vai dando um pouco mais de profundidade aos personagens. Mas sempre enfatizando na parte da comédia e na parte do romance, que é tipo, fofinho, entendeu? E por causa disso, ele funciona muito bem. Em questão do desenvolvimento de personagens, você vai sabendo mais sobre o passado dos dois, como eles vieram a se conhecer, como era a personalidade dos dois antes disso tudo. O fato de que o Kou já saiu com a menina, mas não deu certo, entendeu? Porque não clicava. Aí você, não, é porque ele é gay. Não, é porque ele não gostava. Dentro do mangá, é isso que é interessante. Em nenhum momento dentro do mangá diz que não, é porque o Kou gosta de mulher, gosta de homem. Não, é porque ele gosta dessa específica pessoa. O que dá um ar diferente à obra, na minha opinião, sabe? É um tipo de coisa que você só vai entender quando você lê. E eu acho muito estranho alguns comentários, quando eu vou ler o mangá, e eu vou em alguns fóruns e tal, tanto o BR quanto o americano, alguns conseguem entender desse jeito, sabe? De que, não, não é que ele é gay, assim, no sentido de ele gostar de homem. É não, é porque ele gosta dessa específica pessoa. Não é questão de sexo, transcende a parada, sabe? É tipo, não é que eu gosto de homem, é porque eu amo você. Não é questão do seu sexo, sabe? É algo bastante interessante nessa parada. E uma das coisas, pelo menos, que eu acho que dá uma diferença em questão de uma obra que fala sobre homossexualidade nesse caso, é que, em questão de yaoi ou shonen ai, tem um grande problema que se você pegar o personagem feminino, como eu digo, é o cara que ele é mais afeminado. Porque nesse estilo de mangá tem sempre o cara que é masculino e o cara que é mais afeminado. Se você pegar o cara que é mais afeminado e transformar ele numa mulher, vai mudar o que na história? Nada. A maioria dos shonen ai, ou yaoi, entendeu? Se você pegar um pouco mais de, umas obras um pouco mais, não dizer pesadas, né? Que vão um pouco mais longe. Se você pegar só o lado do relacionamento e do romance, se você substituir o cara por uma mulher, não muda nada. Na história, não muda nada. E esse é o problema. O que esse mangá, ele faz muito bem em, tipo, se diferenciar disso. Porque se você transformar a esposa do cara em uma mulher, muda tudo. Muda a estrutura do mangá, muda como os dois interagem, muda como a sociedade dentro do mangá, as pessoas dentro do mangá, interagem com a esposa dele. Então, tem que ser. Tem que ser. Com a maioria desse shonen ai, ou yaoi, o que acontece? É que, primeiro, os personagens, eles não interagem muito com a sociedade. Não mostra nada disso. Então, por isso, é o mais, o negócio é mais disso. Não mostra, tipo, nem algumas, mostra negócio de preconceito, nem nada de nada. Não mostra isso. Ah, não mostra o negócio de cenas de pessoas fazendo, como se fosse, se posicionando em... É porque eu não quero falar a palavra, porque senão o YouTube meio que... Você sabe, né? A pessoa se empurrando em cima da outra e tal, de forma forçada. Pronto, acho que você entendeu. Mas, quando acontece isso em shonen ai ou yaoi, se você substituísse o cara que está sofrendo isso por uma mulher, é a mesma coisa. Entendeu? É muito interessante. E o negócio engraçado, e assim, não é bem engraçado, né? O mais interessante desse mangá é que ele faz isso, sabe? Se você ler esse mangá, eu acho que é bem... Seria uma leitura quase obrigatória, na minha opinião. Você ler esse mangá, pra você entender o básico disso. Que se você vai fazer uma obra que tem... Coloca essa parte homossexual e tudo mais. Você tem que fazer a obra ser... Tem que ser imprescindível que aqueles personagens... A história só funcione se eles forem homossexuais. Porque se não... Qual é o valor que está agregando a história? Qual é a perspectiva que aquela história está agregando? Nada. Por isso que eu critico bastante... Principalmente quadrinhos que simplesmente dizem... Ah, o personagem está gay. What? Como assim? Não... Não rola... Não tem desenvolvimento, não tem nada. Parece que, tipo, não. E é agora? Mas, tipo, ah, e se ele não for? Ah, não vai mudar nada. Então por que ele é? Tá entendendo? Diferente que se você ler esse mangá, você vai entender que... Se... Essa personagem... For um homem... For uma mulher... De verdade, uma mulher mesmo... Muda tudo. Muda a estrutura de tudo. Muda o mangá todo. Porque o enredo, ele é baseado nessa específica... Nessa específica premissa. De que a esposa do cara é um homem. E é algo interessante, cara. Realmente, eu... Colocaria esse mangá no... No muito bom. Porque eu acho que poucas pessoas... Principalmente mais no BR, entendeu? A galera BR. Os... O pessoal mais, sabe, gringo, eles... É... Dá mais apreciação. Mas o pessoal BR, eu vejo que... Não... Não olha. Não... Não tenta consumir esse tipo de material. Mas as pessoas que consomem o material... Eu acho que elas pensam... De uma maneira completamente diferente. Sabe? Tentam dar perspectiva mais ocidental... A essa obra oriental. Tipo... Ah, não. É falando de trans... Falando de... Nossa... É um... É um... É um balinho. Gosto de identidade de gênero. Esse tipo de coisa. Não, cara. Se você ler a história, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque... Como... Se você ler, você vai entender que... A esposa do cara só se veste como mulher porque... É... É... O marido dela gosta. Não é porque ela se sente mulher, né? Porque... Não é isso. Aí... Ah, não. É... Gosta... Os dois são gays no sentido de que eles gostam de homem. Não. Eles são gays no sentido de que eles gostam deles dois. E aparentemente eles são homens. Se fossem duas mulheres, ia ser a mesma pegada. Porque... O... Se o marido e a mulher, os dois fossem mulher... Que os dois fossem mulher, mas um se veste como homem e se comporta como homem... Tipo... Se veste como homem, tem a aparência de homem, se comporta como homem... E mesmo assim é uma mulher... Daria no mesmo. Entendeu? E as duas chegar e dizer... Não. Eu não gosto de mulher. É aí que tá. O negócio. É... É... É interessante, cara. É realmente... Me desculpe dizer. É um mangá muito bom, cara. Muito bom mesmo. Apesar de que, de novo... Ele tem um negócio um pouco mais light. Ele é mais bonitinho. É comédia e tal. Mas... Eu acho que ele é uma obra pra você ler... Pra criar perspectiva. Pra poder ler outras coisas, principalmente ocidentais... E você tem uma perspectiva de que... O que é representação... O que é... Qual o sentido de fazer certas coisas... Entendeu? É mais ou menos isso daí. É bem interessante, cara. É bem interessante mesmo. Então, pois é. É isso aí. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo. E... Na descrição do vídeo tem... Instagram. Twitter. E... O linkzinho do Paypal. Caso você queira dar uma doação aí... Para o canal. Falou, mano. E assista. Assista e não leia. Muito legal. Entendeu? Muito interessante. Presidente.